eu pego o gabriel verde que essa muda juniors mais vídeos pra vocês eu pego o gabriel verde que essa muda juniors trouxe mais vídeos pra vocês como vocês sabem vídeo pipoposo pessoal no vídeo de hoje vou falar da suposta gravidez mano a suposta gravidez esse mambo é um pânico lixado esse mambo aqui gravidez não se brinca esse pânico não se brinca esse pânico de mais velho mano vem poucas tripas hoje estou aqui pra vos contar como é que foi a suposta gravidez do moe moe entre aspas né mas é até que pra vos contar da suposta gravidez mano hoje hoje eu agora penso mano gravidez não é poucas tripas che quando a nega te chega amor não sei que não aquilo foi assim certo dia acontece uma e aí o mambo como você já sabe acontece aquele mambo onde se sobe ya 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 você já sabe dá pra utilizar termos aqui porque podem ser jornal mas acontece aquele mambo depois de passar uma duas semanas mano a ninguém te falou, vamos ver, não é você, não é a ninguém que fala, você próprio já marca um soldado, nunca mais te vi desde aquele dia, não sei que, você fala da mesma, a mesma também vai te falar, não, vou vir, vou vir, você fica aí até azudo, ah não, vou chegar logo, a ninguém chegar, também não vou falar, vou lá bater de novo, aí, a ninguém chega, está sentado a conversar, não sei que, a ninguém está naquela, só está te responder, de cachê, tipo, tipo, não quer responder, tipo, está te esconder o mambo, você não fica a desconfiar, mas você também não faz muito caso, porque você não está com penso, ali, você só quer, abater, você pausa, 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 a ninguém depois, te fala, amor, vamos daqui, eu não quero falar, se eu lhe falo, pode falar, não sei que, a ninguém vai te meter consciente, olha lá, o filho não está aparecendo, aí, nesse momento, quando você vai ficar, do tipo, não, 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 mas o Moe disse, que ele não deixou, porque ele meteu consciente na cama, aí você também, tem que ser o mais vivo, você não pode ser aquele Wii, que já me deu um conselho, você não pode ser aquele Wii, que quando a dama te fala, bom, o filho não está aparecendo, fica já maluco, não, não é assim, não, não pode, como que você vai estar grávida, não sei que, não sei que, vamos pegar, vamos tirar, fica já maluco, não, você tem que ser o mais calmo possível, porque naquele momento, se a dama te falou, quer dizer que ela também já está bem nervosa, mano, já está mesmo bem nervosa, mas bem nervosa, nervosa, bem nervosa, bem nervosa, e você tem que ser aquele Wii, que está calmo, pausa, pausa, mante, 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 porque assim, na próxima vez que acontecer isso, ela já não vai ter aquela de, não, esse miúdo é tipo criança, não sei o que, não, ela vai querer me ouvir te falar, olha, pulando, não sei o que está acontecendo, assim passada, não sei o que, você agora, agora, pausa, mano, tipo, nada aconteceu, aconteceu, aquilo, o mui, pausou, liberta o dica, não, fica calmo, você não está graça, você não está graça, eu não deixei, não sei o que, não sei o que, porque ele disse, eu não quiseram, carne, carne, não, ele, no primeiro Cuiúio, ele disse, deu, como que, no segundo Cuiúio, já, ele deu, carne, carne, naquela, ele disse, que, naquela, de dar carne, carne, ele tipo, serviu, mas também, ele disse, não, aquilo não era nada, o que, é isso aí, eu disse, é pau, ó, igual você estava, ela disse, mambo, eu vou acreditar, porque eu não estava na América, não estava lá, o ui disse, é pau, mano, a criança não está, não está, não está, ele dizia, Jesus, quando eu estava com a Dama, ele me diz, amém, não sei o que, não, não sei o que, a criança também, mãe, olha işitinho, ela se fala, não, ulo, se ate, porque aquele mambo aconteceu quando, match, ou seja o que, hoje é quarta, aconteceu, , na semana passada até, uma terça, uma terça, que a negue vê eles, eu disse, então o We disse, não, vamos esperar esses dias, passa a segunda, não, passa a quarta, nada, gente, o We manda sempre vencer, mas tá sempre a tecla com a dama, como é que tá sentindo, não sei o que, porque quando o We foi acompanhar a dama, ele disse que tava vendo, a negue tá um bocadinho clara, tá pálida, te mamba, eu sento no rumo da gravidez, eu tô falando, que mano, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, o We disse, pô, Gui, eu fiquei muito nervoso, não, ficou calma, ficou calma, o We disse, chega terça, nada, quarta, nada, quinta, nada, o We disse, não, também não vou deixar passar muito tempo, porque você sabe, é um dado período, que você ainda tem como tirar a gravidez, porque se passar de três meses, já é risco, é risco, o We disse, não, não vou deixar passar mais de três meses, e agora, é agora, mano, o We manda, isso aí é nada mal, se até o dia X não aparecer, vai descer, o We já tava matando a cabeça do cumbu, aquilo é que é porra, oi, gravidez, não sei o que, o We já não tá falando não, se calhar, o We já tá falando em gravidez, já foi no We dele, o We disse, pediu um cumbu no We dele, o We dele também se fatigou, teve que pedir no outro, troca dele, que ele deu já, o cumbu, pra ele fazer o heavy body, mas depois ele tá com o cumbu na década, além que ele fala, chega, chega quando? Chega domingo, domingo? Quando é que é, seis, quarta, terça, chega terça-feira, o We ele dá, essa terça mesmo, o dia, não sei se vou postar quando, mas já, foi numa terça, né, numa terça, foi numa terça, aí ele disse, cada uma liga, porque era suposto, se terça não aparecer, quarta-feira, os dois iam subir, no hospital, aquele é que, mano, tô em burra, tô em burra, o We ligaram na rua, não, ele tava na rua, ele disse, tava na rua, tava jogando a conversar, a corresponder também uma mensagem no WhatsApp, mas ao mesmo tempo tava conversar, a cara de conversa, 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 ele viu uma ligação no WhatsApp, a nega ligar, eu disse, ah, nega, tá ligar, o We disse, atende, a nega, quando ele atendeu, a nega, ele disse, pô, que eu tô num sítio onde tá sozinho, eu quero falar algo contigo, sério, ele disse que o coração dele foi no, foi mesmo lá onde você, queria falar, o coração dele disparou, eu disse, Gê, mano, eu te imagino você naquele momento, ele disse, chegou, epa, foi, vamos num sítio, assim, onde não tinha voz de Gê, já, disse, na nega, pode falar, porra, ele pausou, é, a nega tá falando, ele disse, não, a nega, ele disse, tá calmo, não, tô calmo, pode falar, amor, tu sei que, viu tu aparecer, eu disse, tá bem mesmo, ele tipo, o tipo cristiano, quando o Mark, ele disse, eu me chegou, gooo, ele fez décimo, ele disse, Gê, fiquei muito, mas muito feliz, porque, porque o período da dama apareceu, sepá, bom, se te vestirou, sorte, ele jurou, que Deus entiante, nunca mais ia fazer, sem preservativo, e sepá, tudo está bem, né, como os traficos, ah, senão, já tô, agora, você aconselha, se controle, se controle, não ficar surdo, meu irmão, o país não tá bom, o país não tá bom, tudo tá caro, você se empalhar nesse momento, acabou, 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 mas depois, mesmo, já tô no meu último ano, não quero problema com ninguém, tomora bem, Não quero ter nenhum filho na minha vida, tu mora bem Epa, enfim, o meu conselho é esse, se controla, se controle E não esqueça de subscrever, deixar o like, ativar o sininho O vídeo de hoje foi esse e... foi